...la Catrina. Um monte de crianças com um desejo de morte e um gosto para o Dramatic. Mac, a segunda Liga é para você. Liga 73. Uma crew de off-road dirigida por algum diabo chamado Udo. Lá, eles estão passando a corrida pelo campo do aeroporto e tirando os meus prototipos. Quem é que está dirigindo? Ah, é ela que está dirigindo o carro. Pô, carro dessa... Caraca, o cara está... A beleza. Gente, deixou... Aqui não tem muita... Não tem muita diferença não. Mas aí a gente aumenta aqui a quantidade de... De... Coisa. É... Vamos... Carro de fuga. Vamos mudar de carro então. Quero corrida. Arrancada. Corrida. Vamos ver o que a gente tem no galpão aqui. Eu quero ver aqui qual... Isso aqui é Drift. E Off-road. Beleza. Pô, cara. Isso aqui é 440. Eu vou sair com ele. Vamos correr. Vamos dar uma... Sai da garagem em cima. Chefe da Nina. Agora eu estou reterrando o mapa aqui. Isso aqui... É aqui... É isso aqui. Vamos na Liga 73. Vamos ver o que é... Mas eu acho que é 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 bom. Fique para fora e... Veja os seus lugares blindos. Esses caras não mexeram em casa. Vamos lá, vamos pegar um de corrida então. Essa aqui é a corrida, é melhor, é a Bilk, 3, 7, 9, 3, 2, 3, 2, 1, vamos ver o que tem que ir espetacularmente. Quando você voar na rua a 100 km por hora, toda decisão é a vida e a morte. Eu sou a Catrina, e essa é a mudança de gravação. Ah, essa aqui é uma, é uma, é uma, é uma, é uma banda de, 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 de corrida. Oh, não. Você é o gringo que quer participar da nossa jornada de midnão? Jornar, bater, mesma diferença. Nome é Tyler Morgan. Morgan, é? Nunca ouvi de você. Tentei continuar com nós. Eu vou fazer muito mais do que isso. Não, 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 não. Ei, por que vamos fazer um pouco de dinheiro no lado? Eu vou te dizer o que eu tenho em mente, e se você gostou das odds, nós vamos entrar. Ganhar, e eu vou compartilhar alguma coisa. Órale! Time para dançar, vamos lá! Chegando! Chegando no pé, a tua posta para dançar a jornada. Go time. Out of the way. Vamo lá Gente, eu to dominando Que negócio aqui tá doido? Tem que ficar em frente Tá bom Acabou 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 Tempo em primeiro, 1 em 19 Ganhamos a porta paralela Mais dois mil Isso aí A porta paralela é simples Não tem muito segredo não Pelo jeito O cabeçote Olha Mais ou menos estilo Está aqui em estilo Pós de gasolina, pós de gasolina Consertar e reagir a sua mão Você foi preso há alguns meses atrás Isso foi então E o que está agora, Wei? Torque seus racers por um E então você Lo siento, Wei Você não tem chance Vamos ver sobre isso Você está tão perto para conseguir o Speedcard E reforçam o nível do carro Vamos aqui para... Aqui é o que a gente viu na primeira corrida Olha lá A gente entra aqui para pegar um... Acho que é isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, na pontinha E aí E aí E aí E aí E aí Quero dar uma olhada aqui Aqui não tem muita mais coisa não Vamos para o off-road Não, vamos para o próximo aqui Vamos ver mais uma Mais uma deles aqui Quanto? 740 Ah, entendi Com certeza que a gente vai se quebrar aqui O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eu ou um quilômetro Não tá aqui Não importa Será que a gente vai voltar para a garagem? Não sei, eu sei que se de igual para igual eu peguei. Não sei, eu sei que se vai. Não sei. 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 oppas. scatter insan. não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vou pegar mais 30 segundos para acabar e encerrar. Vou pegar mais uma vez, LaCatrina! Vamos ver o que a gente viu. Salto 4 para ser o 141. Vamos para a terceira corrida com eles. Eles me disseram que você foi bem forte, Morgan. Esse fogo. É uma surpresa agradável. Você acha que você pode manter? Acelina Navarro. Não muitas pessoas podem ficar sob a sua pele como você fez. O que você fez, mijo? Ela acha que ela pode arreglar em Fortin Valley? Eu arreglar uma para ela. Aqui, olha. Vamos entrar na oficina do caça. Ah, beleza. Aqui a gente pode, inclusive, trocar. Beleza. Nitro. O que é isso aqui? São três... Ah, tá. Não tem nenhum card, não. Beleza. O que é isso aqui? Ou equipar. A gente não tem nada aqui. Acaba nível 1. Vamos pegar esse bloco. Vamos pegar esse bloco. Vamos pegar esse bloco. Esse de Exaustão, não. Esse Exaustão já é mais ou menos o que a gente já tem. Tá, entendi. Porra, porra. Atá, se eu te entender. Tá, entendi. Entendi. Cambio. Ah não, aqui já tá equipado, peraí, 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 peraí. A turma tá nível 1, então, vamos botar esse daqui, ó, a gente tá em câmbio, ó. É porque cada coisa aqui, tá vendo, next tech, tá bom, 154 de, beleza, vamos pra próxima aqui então, a gente tá perto aqui. Eu metei meu tomo. Ah, parece que o avião é, não sei, parece que o avião é o limite do avião, a gente vai ver se o avião é. Eu não consegui esperar o avião quando eu era jovem, para que eu pudesse sair para uma corrida nas montanhas, vamos ver, aposta, pô, mil metros de drift. Morgan here thinks he's back in the game, y'all. How about we give that new confidence a proper burial? You're welcome to try. Certo de volta. Pra se. Tente de volta. E aí. E aí. E aí. Eu não sei o que está fazendo aqui. O que é que está acontecendo? Eu ainda tenho isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Fique focused. Que maneiro. Fique focused. Fique focused. O cara ficando assim. Esse... Esse medo de dar um sonho. Ainda fazendo... Ainda derrapando. Isso ai. É 1600. O objetivo era 1000. A livre tomada que é o necessário. Beleza. Aí eu vou embolsar uma 10 milzinha. A gente tá aumentando aqui um pouquinho mais o carro. Uh! Sete! Nossa! Beleza. Será que a gente consegue aí fazer... Nossa, quase que o cara cai. Você ganha de novo. Quando eu tornei você? Me tornei na minha equipe na próxima corrida. Aí nós falamos. Ah, legal! Quer dizer, no caso, essa mulher é a chefe. É igual... Também que igual o carro. A gente vai fazendo escorridas, vai ganhando... A gente vai fazer uma garagem aqui. Claro, vou comprar. Claro, 22,500. Viaje rápida. Beleza. Beleza. Vou botar mais uma moeda Isso ai Agora Esse é por ali Vocês viram ai? Eu não vou nem entrar porque eu queria falar que a garagem só aumenta a quantidade de carro dentro A gente pode armazenar O que é que a gente tem esse daí? O que é isso? Esse é baixo e vai descer Oh Nossa Quer dizer, cada trecho desse são 5 corridas Cada grupo, né? A gente vai ter que ir contra 60 segundos na frente Vamos fazer isso Vamos lá, tem que ser da minha frente A gente não pode ser ultrapassado A gente vai ter que ser ultrapassado A gente vai ter que ser ultrapassado Vamos lá, o fogo está na frente A gente vai ter que ser ultrapassado A gente vai ter que ser ultrapassado Tem que ter que ir contra a frente A gente vai ter que ser ultrapassado Tem que ser ultrapassado e quanto mais tempo eu tiver na frente aqui ele vai somando ali para um gol e o outro era muito ruim fazer não sei ver que ele fizeram Eu pergunto que aqui tá fácil agora. Não errei. Não é porque eu errei agora que... Quer dizer que eu não esteja ruim não, cara. Mas tá... Tá show. Nossa. E é assim que está terminado. Nível 4, o câmbio. Aumentando mais ainda a capacidade nível. Beleza. Agora a gente vai para a última missão. A última corrida, né? Se a gente vencer ela, eu ganho um carro abandonado. Eu até não acho que a gente vai ganhar, mas... Vamos ver, né? A gente vai para a última missão. É assim que vai para a última missão. O canal 7-4 não sempre tenta. Vamos ver se não é. O canal 7-4 não sempre tenta. Vamos ver se não é muito bom. Vamos ver se não é tão bonito aqui. Quer dizer, dá para a gente ter bastante. A gente consegue. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu prometo. Então, Cat, o que é com a coisa da morte? Só um pouco de divertido, sabe? Minha família está na casa do funeral. Todos nós temos nossos irmãos, não é? Você estava sério em apostar aquele derrubado? Sim, mas você tem que me atingir como sua vida depende de ela. A casa vai vir para você também, sabe? A casa vai vir para você também, sabe? A casa vai vir para você também. Eu sei. A casa vai vir para você? Eu não sei o que nunca. A casa vai vir? A casa vai vir para você. Eu também tenho a bagulco de room. Não vai vir para você pra essa eventually. Às vezes. Eu não sei o que você vai vir por você aí. Eu não sei o que é homem. Você vai perder, Morgan. Isso não está terminado ainda. Como eu pensava, você não era nada mais falar. Bem-votado, Morgan. O lance é seu. Desculpa, não tem muita diferença não. Trampo de ar, aterrissade, isso aqui. Beleza, gente. Conseguiu. O DVR-Shift foi derrotado. O George Charger. O R-Skyline GTR. O R-32. 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 Obrigado.